Hoje eu vim, gente, aqui no plantão de vendas da Porto Seguro, que é a imobiliária exclusiva da Dabol. E a Dabol tá trazendo, gente, um empreendimento muito show pra Cascavel, que é o Grand View. E quem vai falar com a gente hoje é Liz, que é a corretora da Porto Seguro, porque eu sei que tem muitas vantagens, né, Liz, de vir no plantão de vendas, porque conhece tudo sobre o empreendimento e ainda acaba tendo suas vantagens a mais, né? Exatamente, Erika. Então, a principal vantagem de vir até o nosso plantão, primeiramente, é o valor, né? Então, o cliente que acaba adquirindo o apartamento antecipadamente, vai ter esses quatro anos pra estar se programando durante esse tempo da obra, né? Então, as vantagens que não tem essa correção de juros, né, somente é corrigido pelo INCC. A segunda grande vantagem que você, o cliente, acaba podendo escolher o andar específico, né, o andar mais alto, que a maioria gosta, né? Prefere. Prefere. Até a posição do sol, né? Exatamente. Em específico, o Grand View, a vantagem que ele é todo virado pra face norte, então, ambos os lados de escolha, né, são vantagens excelentes, né? Não tem lado ruim, né? Que legal. Por isso que é Grand View, né? Qualquer lado vai ter uma vista maravilhosa. Exatamente. Que bacana. E tem também a questão da valorização, que a gente sabe que acaba acontecendo, né? Isso. Então, você tendo essa programação no início da obra, até a entrega da edificação, você tem, no mínimo, uma correção aí, uma valorização de 20%, de 20% a 30%. Isso depois que o edifício fica pronto, né? Que bacana. Então, é uma grande vantagem, né? Opa! Com certeza, né? Isso. E a da Ball, ela é uma construtora muito séria, que ela tem cuidado muito nos detalhes, né? O acabamento, assim, é sensacional. Exatamente. Então, uma opção legal também de estar vindo para o nosso plantão, é que a gente pode mostrar específico a questão dos acabamentos, que a gente tem todos eles aqui, né? As aberturas, os mostruários, partes molhadas, aquecimento. E a maquete também, que está aqui. Depois, se você quiser dar uma olhadinha, vai ficar maravilhoso. É porque aqui a gente consegue visualizar, né? Como vai ficar a obra, por mais que a obra já iniciou e ela está avançando muito rapidamente, né? Mas o visual é muito bacana, né? Porque o ser humano é muito visual. Isso. A gente já olha, já começa a idealizar. Sonhar um pouquinho, né? É, tem o tour virtual, já mostrei para vocês, né? Com óculos de VR, que você pode já ter uma noção do espaço. Você vê todo em 3D, em tamanho real, né? Até os acabamentos, exatamente como vão ficar. Isso é muito bacana. E até a questão do duplex, né? A gente estava conversando um pouquinho antes, que vai ter dois andares de duplex, você estava me explicando. Então, além das duas coberturas que são duplex, que são as finais, você tem mais quatro unidades de duplex, né? Olha que bacana. Ele já dá para ter uma ideia através da maquete, né? Isso. Totalizando nos 22 andares, né? Legal. E a Elis também estava me contando que até final do ano já vai ter o apartamento decorado. Isso, apartamento modelo, que daí é um motivo a mais para estar vindo nos visitar, que lá vai estar totalmente decorado, prontinho, como vai ficar realmente, Elis. Legal. Então, vai ficar bem legal. Que bacana. E também eu sei que tem o vizinho aqui, o Parque Lumière, que também foi construído pela Dabol, que dá para ir lá com esse acabamento, já entender da qualidade que a gente está falando aqui, né, Elis? Isso, isso. Nós temos um apartamento lá que tem todo esse acabamento também, que é de primeira, né? Teve algumas modificações do Parque Lumière para o Grand View, mas é tudo para melhor, né? Então, eu acho que o cliente vai sair muito satisfeito. Ah, com certeza vai, né? Então, a gente convida, né, Elis, para quem estiver interessado, né, assim, para tornar a realidade o sonho do apartamento para a sua família, vir no plantão de vendas, né? Exatamente. Porque aqui a gente vai ter todo o aparate aqui para dar suporte, né, para mostrar que realmente é um grande empreendimento. Legal. Então, o plantão de vendas, de segunda a sexta, né? E isso nos sábados de manhã, tá? Legal. Das duas às cinco da tarde e nas manhãs de sábado, das nove ao meio-dia. Então, bacana. Então, fica o convite para vocês virem até aqui o plantão de vendas, gente, da Porto Seguro, com o Dabol, para conhecer de patinho, Grand View, um espetáculo à vista. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto